O radar da polícia flagrou o Volvo a 195 km por hora em Toledo, na BR-163. No trecho, a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Considerando a margem de erro do equipamento de medição, essa velocidade, que passa a ser considerada para efeitos de infração de trânsito, é de 181 km por hora. Trata-se de uma infração gravíssima, multa de R$ 880, sete pontos na carteira, além da suspensão do direito de dirigir. Esta foi a terceira maior velocidade do ano em rodovias federais do Paraná. A maior velocidade considerada pela polícia neste ano foi a de 198 km por hora, a segunda de um motorista dirigindo um Hyundai a 184 km por hora. E ontem, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão com 14 pneus, mais da metade da totalidade de 22, sem condições de conservação, colocando em risco a segurança viária. O veículo estava carregado com 32 toneladas de gesso. A Polícia Rodoviária Federal de Guaíra está aqui com uma situação muito corriqueira. As carretas paraguaias que trafegam com os pneus em péssimo estado de conservação, botando em risco todo o trânsito. Então, vou mostrar aqui como estão estes pneus para vocês verem. O pneu completamente liso, numa chuva não segura. Este aqui está aparecendo até aqui já o arame. Está vendo? E para piorar a situação, esta carreta, esta combinação aqui de veículos, foi colocada no pátio ontem, com estes mesmos pneus. O caminhoneiro trocou os pneus por pneus novos, tirou do pátio, recolocou os pneus velhos e agora vai atravessar para o Paraguai. Em razão destes problemas, o veículo agora está indo para o pátio. Então,